Oi gente linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje gente já estamos a caminho do supermercado, vamos fazer a primeira compra do mês da casa nova, a primeira compra completa porque a gente vem fazendo comprinhas, reposição de uma coisa e de outra e agora que a cozinha já está montada, a casa já está mais organizada, nós vamos fazer uma compra completa e vou levar vocês com a gente no vídeo de hoje, estamos todos aqui no carro, a gente está indo em direção agora o Sens Club de Niterói, porque do lado do Sens também tem um Carrefour, a gente vai para passear, para gravar para vocês, para comparar preços e fazer as nossas compras, então a gente está pensando em dar uma olhadinha, até porque a gente não conhece a diferença de preços aqui da cidade, então a gente vai aproveitar hoje que está mais calmo, para fazer uma comparação também, visitar esses mercados, compartilhar com vocês essa experiência, porque a gente nunca fez compras no Sens, eu sei que para fazer compras lá, você precisa pagar uma mensalidade, você paga na verdade o ano inteiro, né? E aí é diluído por mês, fica menos de R$ 7,00 por mês para você ter acesso ao mercado, fazer suas compras por lá, mas na verdade eu não sei se compensa, então eu estou indo lá agora para dar uma olhada nos preços e se eu ver que compensa, eu vou aproveitar para fazer, vou virar sócia, né? Fazer essa vantagem, né? Esse cartãozinho de vantagem, para conseguir comprar as coisas por lá também. E aí eu vou levar vocês comigo para a gente resolver se faremos ou não, né? Essa inscrição aí e as compras por lá também, senão a gente tem outras opções, a gente tem o Carrefour logo do lado, eu não gosto muito do Carrefour para fazer compras, não, eu gosto para pegar promoções, sabe, gente? Uma coisa ou outra. Eu acho que o Sens também vai ser assim. O Sens é do Carrefour? Não sei. Também não sei, gente, me conta aí se o Sens Clube é do Carrefour ou não, é totalmente diferente, é de uma outra rede. Conta aí para a gente que a gente de verdade não sabe. Se não for legal, na volta, a gente resolve aqui. Então a gente tem muitas opções aqui. Em Rio das Ostras, nós ficávamos limitados, né? A uma rede ou outra. Aqui não, a gente tem várias, então vale a pena agora a gente tirar o dia para a gente ver qual que é o melhor, né? Onde a gente vai encontrar as coisas que a gente gosta de comprar, com o melhor preço e comparar, gente, gravar, né? Essa experiência aí para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Miguelzinho está ali. Fala um oi. Manuzinha está aqui atrás e Beto está aqui. Ou seja, vamos todos fazer nossas compras e vocês vão com a gente, tá? Então, olha, já chega aí deixando o seu like. Aproveita também para se inscrever, se ainda não for inscrito, fazer parte aqui da nossa família oi, você encontrou a nossa família. Mas se você for inscrito, se inscreve no canal, não se inscreveram no canal, e não se inscreveram no canal. Até mais na próxima. Ó, então oi. E aí, tchau. Até mais no canal。 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ali numa plaquinha ali na frente. Já com esse informativo. Ou então liberar. Porque aí a gente vai fazendo assim né gente. É publi gratuito aí pro mercado. E é isso. Vou entrar sem a câmera. Aí lá dentro eu tenho mais pra vocês. Aqui a gente encontra gente. Vários eletros né domésticos. Aí eu gostei desse forno aqui ó. Da hoste. Tá vendo? Ele é airfry forno. E olha só. Dá pra assar bolo. Que daí você tira aqui ó. Algumas grades. Dá pra fazer aqui ó. Pra escorrer a gordura né. Naquela função da airfryer. Botar nessa gradezinha. Gostei ó. Desse forno aqui. Pra ambientes pequenos né filha. Tipo área gourmet. Tá meio 600 reais ó. Também tem a airfryer aqui da hoste. Olha que bonita. Digital ó. Só que essa pequenininha. 3 e 300. Tá 550 essa e 600 a branca. A branca é mais redondinha ó. E não é digital. Mas tá bonita também. Olha o sexto. É diferente mano. Meio vermelho né. Meio cobre assim. E é isso. Olha lá as panelas. Tem panela ali ó. Tem jogo de panela ali ó. Deixa eu dar uma olhada naquele ali. Olha gente. A panela da Brinox. Com 7 unidades. Vou ver se tem ela em amostra. Parece que é grossa né amor. O preço tá ótimo ó. A de indução. 600 reais olha. Deve ter a mansuara dela ali ó. Lá na. Aí tá totalmente fechada. Parece que é bonita né. Vou ver lá dentro. Isso aqui é o que? Aqui do lado. Ah é aspirador. Ela é pra isso. Olha só. Quantas roupas. Tá cheio. Tá um pouquinho cheio aqui. Olha a geladeira. Encontrei a geladeira que eu queria ver gente. Essa é a geladeira dos meus sonhos. É essa daqui gente. É maravilhosa. Olha isso. Que linda amor. É essa que eu quero ó. Muito linda ó. Tá vendo? Aí ó. Aqui é tudo geladeira. E é espaçosa gente. O pessoal fala que não é espaçosa ó. Não é bonita? Não é não? É bem espaçosa. Olha aqui o espaço das gavetas. Bem espaçosa. Se eu não me engano são 601 litros. Depois eu vou ver pra você. Aí aqui faz gelo. Faz água gelada né. E faz escama também. Gelo cubo. E gelo escama. Ó. Aí aqui é a parte do freezer. Tá vendo gente? É muito maior do que um freezer convencional. O pessoal fala. Ah o freezer é muito pequenininho. Gente aqui dá pra colocar muitas coisas. Olha. Tá vendo? Ainda tem ali as gavetas. As prateleiras. Perde um pouquinho aqui. Porque essa é a parte de fazer o gelo. Sabe? Aí acaba que perde um pouquinho. Mas tem muito espaço bom aqui pra usar. Nossa eu sou apaixonada por essa geladeira aqui. Tem da LG e da Samsung também ó. Tem 10 anos de garantia o motor dela. Tá vendo? Muito linda. Olha o preço. 9.298. Maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa aqui. Olha o jogo aqui ó. A máquina de lavar. Tá 4.600. E a geladeira. Tá muito linda. Olha que lindo gente. Essa peça aqui olha. Decorativa. É uma vitrola. Ó. Tá 1.200. Eu fiquei apaixonada. Aqui é que a gente tocava discos né gente? Antigamente. Ó. Tem esse outro modelo aqui. Esse aqui tá um pouco mais caro. 1.900. Mas tá bonito também ó. Nossa tem várias coisas aqui. Televisões. Você não encontrou de tudo aqui. Não sei se o preço tá legal ó. Mas a gente vai aí dando uma pesquisada. Ai filha aí caneta. Olha só o kit da caneta. Ainda vem caderno. Ah não. Aqui é caderno. É daqui. Caderno e caneta. Isso aqui tá sempre... Ah. A caneta tá 24,88 ó. Várias canetas. Isso aqui vende muito assim atacado né gente? Em quantidade mesmo. Ah. Aquele negócio pra proteger ó. O piso. 70 reais com 330 unidades ó. Pra proteger o piso. É que são as canetas. Tem até cofre Miguel. Tá precisando de um cofre lá na sua casa? Tá precisando de um cofre? Olha essa lixeira automática gente. Ela tem sensor ó. Ela abre sozinha e fecha sozinha ó. Mas ela já aperta pra abrir o botão. Legal ó. 600 reais aqui ó. Olha aqui o moedor de grãos ó. De café. Você coloca o café aqui. Aí escolhe a intensidade que você quer moer. E sai aqui gente. Pra você passar o café ó. A mesma função da minha cafeteira. Esse aqui tá 450 ó. E esse aqui tá 299. Esse aqui tá faltando a outra peça. Mas esse aqui também é bom. Olha que linda essa chaleira elétrica. Nossa gente. Que linda ó. Nem parece que é elétrica ó. 198. Tá bonita. Todo mundo ali ó. Admirada aqui nos... Aqui filha. A máquina de wafer. Isso aqui é quadrada ó. Tá 300 reais essa daqui ó. Faz um grande de um wafer hein. Waffle né. Um grande waffle. Vários elétricos aqui gente ó. Liquidificadores. Tem muito dessa marca aqui ó. Oyster. Mas também tem mondial ó. Mas é mais Oyster que eu encontrei. É uma panela a vapor. Aí você coloca aqui ó. Os legumes. O que você quer cozinhar ó. E liga gente. Isso aí depois fica tudo ó. Cozido no vapor. Tá 500 reais ó. 500 reais. Tem muitas prateleiras vazias. Olha. Que você não encontra nada. Olha o suporte da TV ó. Deixa eu ver com o Beto aqui. Se tem que a gente queria. Ah aqui. Será que é esse? Beto. Deixa eu pedir pra ele ver. Mas ó. É bem articulado esse aqui ó. Para telas de 2 a 6 quilos. Ah mas é até 27 polegadas. É pequeno. Pra gente tem que ser maior que esse ó. Porque é 60 lá. Não tem. Mas é tipo esse basicamente. Mas esse é pequeno. Esse aqui é pra monitor. Ah é monitor. Entendi. Olha aqui ó. Ah tá. É assim ó. Esse aqui seria mais ou menos. Ah é. Isso aí vira bastante Beto. Vai ficar assim. Vou pra frente. Mas aqui não dá. Esse braço aqui não dá. A distância da TV ó. Tanto é que ele é até 55. Não dá. Isso é uma maior. Isso é uma maior. Um braço. Aqui ele não vem mais né. Ele tinha que vir mais assim não. Legal. Está 139. Aquele ainda vai mais um pouquinho. Aquele é triarticulado. Esse é bio. Miguel está aqui gente. Escolhendo a próxima aquisição dele. E filho. Já ficou grande pra esse carrinho. O joelho. Você tem que vir nessa daqui. Essa aqui dá pra você. Já ficou grande pro seu carrinho. Beto está aqui ó. Escolhendo a dele também ó. Bonita né gente. A bicicleta elétrica ó. É uma moto elétrica. Uma scooter. Cuidado hein filho. Isso aí já não é mais pra você filho. Você precisa agora de um de verdade. Eu vou tentar achar na Shopee. Ah vou tentar achar na Shopee. Ai ai. Encontrem aqui gente. Olha a Samsung. Também tem 10 anos de garantia ó. E está com preço mais em conta do que a outra ó. E basicamente as mesmas funções ó. O gelo. A água. Está vendo. E aqui é o freezer. Ah mas esse freezer aqui é bem menor ó. Está vendo. Bem menor mesmo gente. Isso aqui é um filtro. Perde esse espaço né. Ah a outra é bem mais espaçosa. Essa daqui tem 501 litros ó. A outra acho que é 601 da LG. Mas a geladeira gente. É espaçosa. Está vendo. Tem isso aqui de garrafas. Prateleiras aqui também. Mas perde para aquela lá. Gostei mais da LG. E parece que é maior também a LG. Sabe. Essa daqui é a Electrolux que eu comprei. E estava assim. Quem lembra que a minha estava assim. Aí eu devolvi. Essa daqui eu achei que essa prateleira aqui com o tempo poderia perder a estabilidade. Gente. Eu fiquei um pouco com receio. Acabei devolvendo pelo defeito né. Eu comprei e devolvi. E o freezer também era assim embaixo. Eu não achei que era tão espaçoso. Eu acho que aquele freezer ali. Ele é mais espaçoso que esse aqui ó. E acaba que a gente consegue armazenar melhor. E a geladeira não perde muita coisa gente. Porque aqui eu só tenho três prateleiras. Lá as prateleiras são menores. É metade disso. Mas tem seis sabe. Então acaba que eu vou preferir assim. E essa daqui eu achei muito frágil ó. Essa parte que quando você estende. Acaba que fica frágil. Aí eu assim. Acho que ela não é tudo. Aquela ali acho melhor sabe. Especialmente aquela lá que eu achei da LG ó. Que é a que eu mais gostei até agora. Pronto. O Beto encontrou aqui ó. É o equipamento perfeito dele fazer as mudanças. Olha gente que legal. Você consegue carregar. Qual é a capacidade de transporte? Perfeito. De peso. Ah eu tava ali os caras 70 ó. 70 quilos olha. Eu peso 21 tá. Você pesa 21. 22 ou 21 gente. É o peso dele. Legal né. Tem produtinhos diferentes também gente. Olha esse aqui. É da VAP ó. Soluções de limpeza. Elimina odores. Tá por 29,98 ó. Limpador de pegadas. E de odores de pet. Pra quem tem cachorro. Aqui é uma área de cachorrinho. Tem saquinho pra coletar caquinha né. Tapetinhos higiênicos. E vem de quantidade assim ó. Que acaba saindo mais econômico também. O que que tem aí ó Manu? Ai bonito esse aí né. A fronteira que eu te falei. Pra botar naquele cantinho. Bonita né. De alça. Ela é toda de... Mas é o preço. 849. Essa daqui tá legal também gente. Fazer tipo um barzinho em casa ó. 419. Aí tem rodinhas. Travam ó. E aqui também tem a... A lateral ó. Você pode fazer tipo um barzinho também ó. Fazer várias coisas aqui. Tá usando na cozinha. Mas um barzinho também ia ficar bem legal assim nessa alça. E tem esse estilo assim industrial né. Bem bacana ó. 419. Deixa eu ver se eu encontro uma igual aquela que... Eu coloco as plantinhas né. Vou ver se tem aqui. Daí eu conto pra vocês. Ó esse aqui ó. Pra bar. É esse aqui. Tá bonitão hein gente. Ó. Completo. Esse tá 800. Agora esse aqui. Eu achei com preço bom ó. É um closet com prateleiras. Ó. Olha só gente. Enorme. É bem alto. Você tem como pendurar cabides ali ó. Organizar aqui. Em prateleiras. E olha como é que fica. Organizadinho. Nossa. Eu amei aqui essa opção ó. Bem bem legal. Aqui fica legal pra você organizar né. A lavanderia. Dispensa. Tem na Leroy também ó. Tá na caixa de 600. Essa aqui tá grandona ó. 531 gente ó. Você coloca caixas organizadoras. E organiza tudo ó. Essa daqui. Ah mas eu acho que não é essa não. É outra ó. Aqui tá 4 prateleiras. E essa daqui tem mais ó. Essa tá 618 ó. O que que é isso? Ah boa hein. Você abre. Nossa que legal. Bota no carro. Pra acampar. Abriu com o meu. Não ocupa espaço nenhum Beto. Quanto tá essa? Legal hein. Vou tentar procurar a sessão gente. Pra mostrar pra vocês. Mas eu gostei. Olha aqui. A sugestão também. Pra organizar ferramentas. Ai Manu. Que lindo. É um polvo. Olha. Polvo para pet. Olha que legal. Isso aqui filha. É o meu. Bebedouro. Lindo ó. Não. É 179. É que tem que sempre ver o preço em cima. A caminha aqui embaixo ó. Linda. Tem várias coisas aqui para pet. Então é Natal. Ai gente. Só aproveitar aqui ó. Pra mostrar pra vocês umas coisinhas de Natal. Olha que legal. É bom que aqui tem novidades. Olha. Tem guirlanda. Tá bonita essa daqui hein gente. Tá 170 ó. A árvore de Natal. Deixa eu ver se tem a medida aqui ó. Com o vaso. Deve ser essa daqui ó. Com o vaso gente. 200 reais. Essa daqui tá bonita Manu. Olha. 1,80 gente. Essa é daquela bem cheinha. Tá vendo? 419. Tá com preço bom. Ó. 398 gente. 1,80 de altura ó. E é daquela bem bem cheinha. Olha aqui filha. Pra pendurar na porta. Igual o nosso né. Essa tá linda. Tá. 49,90. E aqui já é essa árvore. Olha que linda Manu essa. Que enorme. Nossa. Fiquei do lado pra mostrar. O quão grande é essa árvore. Perfeita. Tá. 2,10 metros gente. 600 reais. Não. Na verdade esse aqui ó. 2,40 metros. É 559. Tá mais barata. Tá com preço bom. Bonita né. Vou chegar aí homem. Vou chegar aí. Deixa eu ver as coisinhas de Natal. Papai Noel. Ó. Papai Noel com árvore de Natal. 469. Olha aqui filha. Que linda rena. De 1,21 metros. Que graça. Olha aqui. 419. Bonita demais né gente. Pra decorar o jardim assim. Ou colocar na frente da casa. Deve acender Manu. Ah acende Manu. Olha só como é que fica lindo. Gente eu tô me sentindo na caixa. Porque olha aqui é. É o 1,21 é aqui né. Ou então tá errado essa medida aí. De repente tá. Aqui ó. O 1,21 bate aqui no meu ombro. Você cresceu né filha. Ou será que eu desvi. Olha que lindo filha. Esse Papai Noel. Nossa. As almofadinhas gente. Ai tá lindo demais gente. As coisas de Natal. A almofada. Essa daqui é toda aplicada. Ó. Tá vendo? Com várias texturas. Nossa filha. Uma mais linda que a outra. Olha gente. Uma mais linda que a outra. Quanto tá filha? 99 né. É ó. 99,98. Eu gostei do Papai Noel. Gostei desse Papai Noel ali ó. Acho que é esse aqui ó. Vou ver quanto é que tá ele. Que eu gostei dele. Boneco de Natal. Perna comprida. É esse aqui ó. 139. Aquele ali tá sem preço. Depois eu vou ver se eu encontro ele aqui. Olha só gente. O tantão de bolinhas. Manu a gente precisa comprar essas bolinhas aqui. Ainda não decidi que cor eu vou querer botar na minha árvore esse ano. Mas olha só o tantão de bolinhas. Não sei quantas bolinhas. 50 bolinhas gente. De 6 centímetros. Tá na promoção ó. 79,90. Aí tem mesclado assim ó. Vermelho com dourado. Vermelho é... É... Prata com dourado ó. Tá bem legal ó. E aí tem assim. Assim já tem 108 bolinhas. Só que a bolinha é maior gente ó. Vendo 108 peças. Tá 200 reais. Essa daqui tá com preço bom hein. É... Não vem o tamanho. Ah tá. Tem de 8, de 7 e 6 centímetros. Eu mostrei filho. Isso aí linda né. Acende. Por isso que tá esse preço todo. Nossa maravilhosa. Muito, muito linda. Amém. Eu queria ver aquele Papai Noel lá Manu. Que eu gostei. Acho que eu vou levar um pra decorar ó. Se a gente encontrar. Tá bonito né. Tem brinquedo. Olha só gente. Tudo da marca aqui do 100 mesmo ó. 136,98. Esse brinquedinho aqui ó. Legal. Uma cozinha. Eu acho que é né. Tem gatinho aqui também. Forninho. Ó. Jogos de cama. Ó. Duas toalhas por 79,98. Mas eu não gostei muito não. Assim ó. Essa daqui já parece ser melhor. Ó. Essa tá 100 reais. Essa daqui. Essa daqui é maravilhosa. Ah é essa gente. Que tá 100 ó. 50 reais cada uma. Não sei. Mas a qualidade parece boa. Sabe. Essas daqui tão 79. Ó. Toalhas de piso 35. Ah. Mudando a cor ó. Muda o valor também. Então tem que se atentar aos detalhes. Ó. Essa daqui é aquela que eu gostei ali. É de 99. Uma variedade enorme gente. De coisas aqui ó. Tem de tudo. Você encontra de tudo. Ó. Os paninhos de copo. A coisa linda. Ó. Quatro paninhos. 62 ó. Toalhados. Tá com preço bom. Né. Ó o suplá filha. Roupão. Ai que lindo. Peso de porta. Pra segurar a porta. Olha esse roupão gente. Coisa linda. Nossa. Ai tá bonito. Esse aqui também Manu. Ó. Conjunto de dois tapetes decorativos. Olha que lindo gente. Esse tapete. Pra colocar na cozinha. Nossa. Tá chique esse aqui hein. Amei ó. 159. Ó. Tem outras cores também. Mas tá bonito esse aqui. Gostei. Ó. Coisas diferentes aqui. Mô. Olha que lindo esse tapete. Chocueca. Ó. Barato. Quanto? Barato. Chocueca. Tá saindo a 15 reais. Duas. 20 reais. Duas. Duas por 30. Olha gente. Cadê o carrinho Manu? É ó. O kit com duas. Sem postura. Vocês são. Ursos gigantes. Pequeno. Gente. Tem de tudo aqui. Você encontra de tudo. 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 Olha. Olha que bonitinho. Olha a naninha. Ó. Manta com naninha. 50 reais. Tá até na promoção. Gente. Preço tá ótimo. Que bonitinho. Almofado infantil. Olha que lindo. Pra... Olha gente. Que legal. Estante. É organizadora. Vem tudo isso aqui. 300 reais. Assim é bom que dá pra botar livros. Muitos brinquedos. Tem tudo. Tudo que você procurar. Gente. Não sei se o preço tá bom. Né? A gente vai comparando aí. Vai me contando aí. O que você acha. Olha. Kit com duas calcinhas. Da Loba. Tem muita coisa da marca. Ó gente. Da marca aqui. Do Walmart. Olha gente. O conjuntinho. De... Borezinho. Da Carter. Ó. 89,90. Preço tá bom, né? Porque geralmente é bem mais caro. Quando você vai comprar. Olha. Muita roupa pra criança. Ó. Olha o moletãozinho. Que gracinha. Nossa gente. Aqui é leve 3 e pague 2. Ó Manu. Tudo aí. Você vai comprar 3. E vai pagar só 2. Olha aqui. Roupinha de banho. Tem até o chapéuzinho. Ó. Olha só gente. Quanta coisa que tem aqui. Nossa. Muita roupa pra criança. Olha isso aqui. Que lindo. Tudo. Da Carter. Ó. Eu ia falar se dá no Miguel. Mas não dá. Não dá não. A netone aqui. Também tá com preço bom. A gente tem essa marca aqui ó. Que tem o de frutas e o de chocotone. Aí tem um lá na frente com a marca do Sens. Que tá 30 reais um quilo. Eu acho que eu vou levar um dele ó. Esse aqui. É esse da latinha. Que tá 39. E aqui também tem o Balduco. Ó. Que tá. Panetone salgado. Ó. Ah. Mas é o de 400 gramas. Ó. É esse menorzinho aqui. Ah. Nem tá aqui. O de 400 gramas. Não tem. Só tem o de 900. É esse aqui ó gente. Feito com queijo parmesão. Ó. Tá vendo? Deve ser bom hein Manu. Deve ser diferente pra tostar assim. Comer com cafezinho. Nossa. Que delícia hein. Olha gente. A mala que vira mesa. Ó. Mesa dobrável. Mas tá sem preço aqui também. Que tem sal. Preço da poltona. Que é aquela ali. E aquela outra ali também ó. Tá aí o filho. Ah. A Manu achou gente. Aqui ó. Mesa dobrável branca. Ela fica com 1,21. Ó. Tá 329 reais. Tem preta Manu. Aqui também ó. Ah. Essa é maior ainda gente. Ó. Fica com 1,80. Nossa. Muito linda gente. Pra acampar assim ó. Mãe. Hã? 1,80. 1,80. Essa daqui. Aí essa outra menorzinha. Com 1,21 ó. Tá vendo? 1,21. 1,21. A Renata tem 1,21. É. É. Não filho. É 1,21 assim ó. Ah tá. Fiz que era de altura. 1,21 assim. Aí compra as cadeirinhas ó Manu. Estamos prontos. Pra acampar. Olha que legal. Olha essa poltrona aqui. Tá bonita essa. É inconfortável. E com preço bom ó. Gente. 3,279 ó. Olha essa daqui também. 3,279 ó. Nossa. Gostei. Essa daí tá quanto? 4,40. Super confortável. Mas eu não gosto muito desse sistema aqui não. Com o tempo. É. Fica ruim. E ele não pode cair. A gente tá precisando trocar a sua cadeira né. Sim. Eu tava pensando numa assim ó. Em tecido pro seu quarto. Senta aí pra ver se você gosta. Os pés de madeira. Confortável. Dura. Dura. Ela precisa de uma mais confortável né gente. Quantos é essa gente? Assim de rodinha. Dura. Tá 500 essa. Quase que vai embora tudo. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa que é giratória né. Também. Mas essa também é confortável. Confortável. Gente. Tem muitas coisas assim ó. Pra quem vai sair de férias. Acampar. Tem várias opções pra você armazenar. Sender churrasqueira. Fazer churrasco. Tem de tudo assim um pouquinho. Sabe? Ó. Olha que lindo essa lanterna aqui né. Decorativa gente. Ah. Era isso aqui que eu tava falando com o Beto. Ó gente. Tocha solar com LED. 5. Tá saindo por 189,98. Ó. Vem esse kit aqui. Com 5. E tá saindo por esse preço. Isso aqui é bom pra gente colocar lá. É. Onde o carro entra. E vai acendendo assim ó. No jardim. E aí não fica tão escuro. Sabe? Tá com preço muito bom gente. Eu andei vendo isso aqui ó. Tava mais caro. Aqui tá com preço legal ó. 5 peças. Gente. O Beto tá falando com mim que é ceste de roupa. Olha. Vou botar pra cedo de roupa. Olha que bonito que fica. Mesa lateral decorativa. Você colocar ó. É. Rolinha de vinho. Pode colocar na ponta. Eu acho que... É. E deixar decoradinho né. É 400. Ó gente. O banco de cerâmica. Decorativo também. Coisa linda gente. Deixa eu comparar o preço das cervejas aqui agora. Olha o colorado. Tá barato ó. 10 reais. De 600. Eu gosto. Porque tem gostinho da casca de laranja. Eu acho uma delícia colorado. Vocês gostam gente? Ó. 29 e 34. Tá com preço bom. Ah é só 6. 6 de 330. É isso mesmo. Com 12 sai esse valor. Né? Acho que é isso gente. Ah 6 porque é o long neck. É isso mesmo gente. Que panela linda. Gente. Maravilhosa. É só a caçarola com 26 ó. 249. Tem aqui também de inox. Agora com tampo de vidro né. Olha gente. Tá bonito esse jogo aqui ó. Palazzo. Hum que delícia filho. Vou colocar. Vamos levar? Vamos. Done it. Hum fabricação pronta. Olha que delícia. Ó. Parece que é de hoje mãe. Parece que é de hoje. Ai. Então a gente leva. Se for de hoje. Mas cadê o carrinho? Agora tem que pegar um carrinho lá de novo. Olha esse jogo aqui também. Tudo da marca gente. Daqui ó. Ah. Tem no preto ó. Tá bonita. Ó. Olha gente. E ó. Pra indução ó. Nossa. Poderia ter comprado as minhas aqui ó. Gente. Não é. Ó. Essa preta tá linda demais. Moça. Essa panela tá muito linda ó. É. 700 reais. O jogo completo. Frigideira. Ó. Não é tão pesada. E não é tão leve né. Uma espessura boa. É pra não cansar. E o preço tá ó. Tá lindo. O preço tá maravilhoso. Ele quer botar o donut no carrinho. Vinhos. Tem de todas as nacionalidades. Gente. O preço não tá ruim. Tá. Ó. Tem promoção. E acaba saindo com um precinho bem legal. Bem legal. E aqui do outro lado. Tem queijos. Ó. Queijo parmesão cilindro. 22. Aí tem assim ó. 23. Da vigor. Da vigor é uma delícia né. Aí tem fatiado ó. Olha só. O tantão de queijo parmesão gente. Tá por. Aqui é o vinho. 82 ó. O tantão. Esse aqui da faixa azul. Tá 3 ó. Ah. Tem esse aqui também ó. Da Grand Mestre. Tá 50. E aqui ele nem tá refrigerado. Lá eu comprava na tacadão refrigerado. Quanto é que tá esse filho? Ah. Aqui é 3 queijinhos. Por 25. Tá bom hein. Olha aqui. O queijo. Parmesão tá saindo por 32. Gente. Na oferta ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Eu sempre vejo o código de barra. 507. É isso mesmo ó. 32 reais. Esse tantão aqui de queijo ó. Vou levar a Manu. Pra fazer até pão de queijo ó. Gente. Tem umas coisas assim ó. Totalmente diferentes. Com preço muito bom ó. Vou pegar um desse aqui ó. Day by day. Pra você comer todo dia. Um mixezinho né. De grãos. Vou pegar um. Mas você encontra ó. Nozes. A Manuela encontrou isso aqui ó. Tá 39 reais gente ó. 39,98. Um quilo. Ela ama isso aqui ó. Tá vendo? Tipo passa. Só que é de cranberries ó. Aí eu vou pegar um pra ela desse aqui também. Tem coisas assim que é diferente. E daí você só encontra aqui ó. Deve ficar bom no iogurte né filha. Manu já pegou. Um pra ela. Manteiga dela. E é isso. Acho que esse aqui tá melhor. Esse aí tá mais amassadinho né. Vamos pegar isso. Olha só o que a gente encontrou aqui como opção gente. Um kit da semana. Tá vendo? Aí vem vários cortes. Se eu não me engano são oito cortes. Tá vendo ó. Tá vendo? Quatro, oito. Aí vem suíno, ave, bovina. Aí você prepara sua refeição aí da semana ó. Por cem reais. E dá pra comer. Ah é gente. Olha lá. Oito tipos de cortes. Quase três quilos ó. Mais de três quilos na verdade. Bife de alcatra. Cochão mole. Filé de peito. E dá ó. Pra uma família de quatro pessoas ó. De duas pessoas né. Ó. Fazer o estrogonofe né amor. Legal. Esse aqui pra quem mora sozinho. Já tá pronto. Olha aquele bife ali amor. As carnes aqui bonitas gente. Ó. O Beto tava dando uma olhada nesse aqui ó. Bife de chouriço. Que é o nome. Deve ser bônus. Não. Deve ser bônus churrasco hein. Gente. Tô aqui falando com o Beto. Que tem umas coisas assim. Que vale super a pena. Tipo o creme cotagem. O queijo cotagem. Tá com preço bom. É esse creme de queijo né. Minas frescas também tá com preço ótimo. O creme de ricota. Seis e pouco. Eu peguei uma pastinha dessa daqui ó. Um creme que tem com gorgonzola. Salmão. É sardinha. E azeitonas. Olha. Eu peguei uma. Vem um potinho assim. Pra gente ter lá. Passar numa torradinha né. Fazer os nossos. As nossas mesinhas de frio. Nossos petiscos. Peguei um. Mas tudo assim ó. Com preço bem. Bem legal ó. Algumas coisas são mais caras. Mas tem muita variedade ó. Você encontra pistache. Ó. Pistache aqui ó. R$70. Tá vendo? Ó. Uma variedade enorme de pistache. Ó o Rapidez aqui. Miguel que gosta disso aqui ó. Gente. Aqui é uma perdição. Eu falei assim pro Beto. Vamos passar agora nos corredores. Pra gente ver. A cesta básica. Que a gente precisa comprar né. Aí eu entro aqui no primeiro. Olha o que que tem. Lindt gente. Chocolate aqui. É maravilhoso. Esse aqui ó. Com flurro de sal. É perfeito ó. Dois. Tá saindo por R$53,90. Caro né. Gente. Eu não dou não. Lá fora isso é tão baratinho. Aqui ó. É tão mais caro. Ó. R$59. Esse aqui. R$99. R$59. Ah. São esses aqui ó. São mini. As bolinhas. Sabe. Pra lá. Mas essa é a bolinha gostosa. Olha. Esse aqui já tá mais baratinho. R$28. Mesmo assim né. Ó o Milka. R$70. R$180 grãos. É essa barra maior? Não. Essa daqui mesmo gente. Não. Tem alguma coisa errada. Ah esse aqui gente. Tá errado. Logo ia falar. Esse aqui ó. O Milka. Milka né. Tá R$21,98. O maior tá R$37. Nossa senhora. Aqui é só chocolate. Ai língua de gato. Olha gente. Da marca do Walmart. Ah. Esse aqui tá bom ó. Dois por vinte e cinco. Não tá com preço ruim não ó. Cem gramas cada um. Dois por vinte e cinco. Aí tem assim. Nossa que delícia. Nossa perfeita. Aqui essa sessão ó. As crianças tão ali. Olhando doce ó. Hum. Olha esse gente. Pra presentear ó. Hum. Trinta e cinco. Eu sempre costumo ver o produto aqui. E olhar o preço embaixo. Aqui é o contrário. Então eu tenho que me adaptar ainda. Não tô acostumada ainda não. Mas vou me acostumar. Ó. Balinha de coco. Marshmallow ó. Pequenininho. Marshmallow. Ai que legal ó. Miami Beats. Baites. R$13,98. Manu. Você viu o tanto de marshmallow que tem aqui? É diferente? Nossa gente. É muita coisa diferente. Quero ver café. Se tem café diferente aqui. Olha o tamanho desses sucrilhos. Gente. É gigante. Um quilo. Nossa filha. Que delícia. Quanto tá esse? Eu não sei. Ah não sabe né. Preço não vê. Aqui gente tem um aberto aqui. Olha quanta. Nossa. Vem dois pacotões ó. R$36,98. Gente. Cereais. Aqui. Tem muita variedade. Sabe. Tem todos que você estiver procurando. Quanto é que tá? R$39,98. R$38,98. Tá na promoção? Deve ser bom né filho? Com leite. Vamos levar pra experimentar? Nossa. Que delícia hein. Que delícia. Ah. Aqui tem café gente. Vou escolher um cafezinho aqui pra gente também. Gente. Tem umas coisas assim ó. Mega diferentes. Mas eu tô adorando passear por aqui. Parece que a gente tá num choque. Olha a massa de lasanha caseira. Com três ó. R$12,98. E aqui o bom que a gente vai comprando assim ó. Em quantidade. Você pegou amor? A saladinha. É milho? Não. Eu peguei milho. Tá saindo a... R$14,00. Ó tá vendo? A três e pouco. Aí sai a R$3,75. Aqui é mais caro mas é menozinho. É da... É porque é de neném né esse aí. Aí peguei miojo, pacotinho assim. A maioria das coisas são em pacotes. Tá vendo? Em quantidade ó. O macarrão. Aí sai três assim ó. Aí sai a R$8,00. Esse espaguete aqui é bom. Tá até com preço bom. Ó R$25,00. Tá saindo a R$8,00 ó. Ah mas é esse aqui ó. Que é o R$25,00. É o Rigatone. Tá vendo? Tem que prestar atenção. O que que é? Que melhor. Ai que sopa. Como eu preciso pra fazer miojo? Você vai fazer seu miojo né? Agora ele tá cozinheiro gente. Ele mesmo tá cozinhando a comidinha dele. O Beto faz fogo a lenha pra ele. E ele cozinha gente. Coisa mais engraçada. Oi! Eu não sei que eu quero assustar vocês. Mas o Miguel vai primeiro. Você vai me assustar minha filha. Tô aqui esperando. É 100% o suco. Suco esse tchau. 12% tá saindo a R$6,50. R$6,29. Arroz você também compra gente. Olha. Pra vários preparos ó. Pra risoto. Arbóreo. Ó. Tá vendo? Arroz vermelho. E tá com preço bom. Eu peguei um de risoto. Paguei. Não aqui é... É esse mesmo. Lá pra China ó. Pra risoto. R$14,98 gente. Peguei um desse aqui ó. Depois eu conto pra vocês se é bom. Mas parece que é ó. Tá vendo o grão aqui? O Beto na cervejinha. Olha o tanto de azeite. Dois litros por R$85,00. Mas a gente viu mais barato né Beto? Ó. Um litro por R$50,00. É. Tem que tomar cuidado pra gente não pegar. Ó. O carrinho tá ali. Tá enchendo ó. Meu ajudante tá ali me acompanhando. Vamos ver agora o que mais aqui ó. Hum. Chocolateinhos. Copão ralado. Olha a quantidade de coco ralado. Por R$41,00 ó. Tem essa marca aqui ó gente. Fazenda Bela Vista. Aí tem iogurte assim ó. Batido. Bem puro sabe. Bem natural. Peguei um. Aí tô pegando assim. Ó. Tá com preço bom. R$6,88 com R$3,00. Aqui vende muito assim ó. A quantidade. Aí acaba que sai mais barato. Sabe? Ó o chamito. Tá R$5,93. Olha mantido. Bom aquário. Fale que tá com preço ótimo ganhar mais um. Vale. A gente pagou R$10,00. A gente pagou R$10,00. Caiu. É. Pega um aí ó. Tá bom. Com sal ou sem sal? Ah. Sem sal. Não sei. Você quer comer mais essa? Não. A gente desfrega só não. Não. Tá. Então tá bom. Você pegou qual requeijão? Esse aqui? Ó. O catupiry tá R$14,00 e pouco. R$15,00 e pouco. Já vou dar uma comparada aqui gente. Com o preço ó. Pra produtinho pra máquina de lavar. Que só tem recipiente assim ó. De um quilo. É tudo grande. R$50,00. Ó. Aqui vem o secante. Com dois pacotinhos né. De cápsulas R$85,00. Aí tem assim pó R$49,00. Ah. Tem assim também ó gente. 2,5kg. R$120,00. Ó. Esse aqui já é mais baratinho. São pastilhas. Olha. Pra. Ah. Já é tudo ó. A pastilha já vem com tudo gente. Tá R$35,00. A gente já pegou toda a parte ali ó. Do grosso. Agora a gente tá vindo pegar. Limpeza né. Na verdade é mais higiene pessoal. Poxa de dente, sabonete. É o que a gente precisa. Que mop bonito esse. Tem que ter, né. Tenho. Esse é o rodo mágico ó. Tá R$55,00. Paninho, mão de limpeza. R$50,00. R$130,00. Ó. Esse aqui é legal ó. É o. É o R$37,00 mesmo. É. Eu tinha. Não tenho mais não. Olha essa vassoura. Que legal. Que legal. Diferente né. Tá vendo. Muito. Você gostou dela? Assim sendo diferente. Sif diferente né amor. Sif. Desengordurante. Desengordurante. Papel higiênico a gente tem. Não precisa agora. Então vai ficar pra próxima. Papel toalha também. Filtro de café. A gente não pegou hein. Ó. Glades, cheirinhos. Ah amor. Aqui o kit completo ó gente. Tá com preço bom. Ah logo eu vi. Eu vejo sempre o preço errado. Esse é só o de baixo. Esse aqui é né. Tá não é. Mãe aqui R$54,00. R$10,00. Quanto? R$54,00. Muito bem. Ele já tá sabendo ver o preço de tudo. Eita. Mamãe ajuda. Calma. Deu certo. Me ajuda. Me ajuda. Ai meu Deus do céu. Que não fica por nada. Eita nóis. Vamos botar assim né filho. Ah amor aqui. Pronto. Eu preciso de um negócio desse aqui ó. Vamos ver o preço aqui. Porque a gente encontrou. Um preço bem legal ó. Pra colocar lá no quarto. Pra eles. Tá. Esse ano tá preto e o refil. Esse ano acabou o refil. É. Mas lá tava mais barato amor. Mas não é desse aqui. Esse é outro. É diferente. É. Esse aí é bom. É desse aqui. O refil é esse aqui. Aqui ó. É só o refil. Kit com três ó. Só o refil. Lá tava com um precinho tão bom. Gente. Eu não comprei. Não. Esse aqui vem quatro refil. Tá ruim não. É. Mas tá trinta e sete. Isso aí ainda nove reais cada um. É. Tá ruim não. Esse aqui vem completo. Não. Esse aí eu acho que vem um completo. Um completo e dois refils. Trinta e seis? Não sei. Aqui é pô. É esse aí? Não. Aqui é quatro. Quatro vezes. Só o refil. É esse preço daquele negócio. Aqui é ruim de ver preço. O que é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Vê o código aí atrás. Vê se não é novecentos e dezessete. Eu sempre vejo pelo código de barra, gente. Aí não tem erro. Novecentos e dezessete. Não. Não tem erro. 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 Vamos, filho. Também já tá cansado. Amei essa fruteira aqui, gente. Olha que linda só. R$199,98. Olha só como é que fica. Essa aqui fica... Ó, você pode pendurar a banana. Estilo americano. Essa fruteira aqui, ó. Pode deixar a banana pendurada. Ou então deixar assim, ó. Bonita. Gostei, hein? Ó, os copos também. Gente, que vergonha que a gente ia fazer agora, hein? Não, eu apertei o botão e não vi. Tu sacou? Foi o carro do adesivo, né? A mamãe nunca aconteceu, gente. A gente ia entrar no carro dos outros. O Jorge disse que era o Macro e sabe aquele negocinho? Aí eu fiquei assim, oxe. A gente tá apaixonado nesse carro aqui que vai passar esse modelo. A gente veio namorando esse carro. A gente ia entrar ali no irmão, gente. Sabia aquele negocinho que já não retrovisou? Então, tinha um cordãozinho de cruz. Ah, eu pensei... Ah, não é. Vamos pra... Eu vi aquele carro. O nosso balinho. O nosso tem adesivo de cachorro, de família. E é sem isso filme, né? O nosso intenso filme. Aí, tipo, eu vi. Aí eu achei uns treco que vocês pararam na porta desse carro. E vocês queriam abrir uma bola na mala dele. Beto, você já ia colocar a chave, Elina? Não, não ia colocar a chave. Eu ia apertar, porque eu apertei e não ouviu o barulho. Eu falei, vou tentar abrir. Irmão James. Entra lá, gente, no carro. Olha, colocamos tudo assim. Olha lá. Olha lá, já pegaram. O que que já pegaram? O que que já pegaram? Colocamos tudo assim pra aprender a trazer sacola pro mercado. Gente, lá em casa tem muitas sacolas. Muitas e muitas sacolas. Olha, eu falei pro Beto, eu falei, a gente não... A Manu melhorou. Ah, melhorou. Tudo bom, tá? Tudo bom? Tudo. Como que é seu nome? Vai aparecer no canal. Como que é seu nome? Ludmila. Ludmila. Ah, são melhores. São melhores, graças a Deus. Dizem que lá em Maricá tem um hospital que é público muito bom. Qual que é o nome? Eu acho que é Che Guevara. Che Guevara. Em frente, é, em São José. É, dizem que é muito bom. Você é de Maricá? Não, eu sou aqui de Niterói. Ah tá, prazer, tchau. Ai, gente, vocês são maravilhosas, né? Ai, ai, olha só, compramos bastante coisas. Chegando em casa eu mostro toda essa besteirada pra vocês. Muita besteira também, muita coisa diferente. Acaba que a gente fica deslumbrado, né, no mercado. Mas compramos alguns legumes, olha lá, cesta básica também, arroz, feijão, açúcar. Em casa eu mostro tudo pra vocês, tá bom? A máquina tá quase descarregando e agora a gente tá no nosso carro de verdade.